Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui hoje com o Smartwatch X8, que é o X8 normal. Vamos fazer um unboxing, dar uma dica de como carregar corretamente e falar o nome do aplicativo que você vai baixar para fazer a configuração. Ele vem nessa caixa bem simples, pelo menos não veio amassada. Desse lado tem escrito Smartwatch, não tem mostrando o modelo que é. Na parte de trás nós temos aqui algumas das funções presentes nesse Smartwatch. Como chamada, mede pressão, conta passos, recebe notificações, controla a música. Dá para colocar foto também na tela, tudo através do aplicativo. Aqui são algumas das características, das especificações na verdade, do teu Smartwatch. Smartwatch, Bluetooth 4.0, suporte Android acima do 4.4 e o iOS também dá para você utilizar através da conexão. Bateria de 380 mAh. Vamos abrir a embalagem. Como eu já falei, é uma embalagem bem simples. Ela é importada, pelo menos não veio amassada. Esse já é um ponto bem positivo. Dentro, aqui vem... Além do relógio, nós temos manuals de instruções que vem em inglês e português e chinês. Aqui você vai escanear e vai baixar o aplicativo. O nome do aplicativo é FitPro. Você vai baixar. E caso você não conseguir configurar, vou deixar aqui na descrição um vídeo mostrando como fazer essa configuração. Então, acessa lá. Aqui dentro, além do relógio, tem também o carregador. Só veio os dois. O relógio, o carregador e a pulseira. Já conectei aqui. Esse carregador aqui é de encaixe. Você vai tirar o relógio. As pulseiras do relógio vão encaixar aqui. Para dar contato nesses dois... Aqui embaixo tem esses dois pluguinhos aqui. Que vai dar contato com isso aqui. Aqui você vai utilizar uma fonte que não seja turbo. Para não ter perigo de danificar a bateria do seu relógio. Então, uma fonte aí de 1A ou 2A já é o suficiente. Esse carregador assim eu não gosto. Porque você tem que tirar a pulseira. Aí atrapalha já. De ficar tirando e colocando. Pode ser que fique folgado. E também na hora de encaixar pode ser que arranhe a lateral aqui do seu smartwatch. Isso é um ponto negativo nesse relógio. A pulseira é bem maleável. Eu gosto quando vem bem maleável assim. Não vem aquelas ressecadas. Aqui vem um adesivo. Mostra como se fosse a tela arredondada. Mas não é. Uma tela pequena. Mas esse relógio ele é bem barato. Tem uma certa qualidade de imagem. Qualidade de imagem até boa. Pelo preço que ele custa. Tem uma boa construção também. Aqui é metal. Aqui tem um acrílico de boa qualidade. E a tela de vidro. Tem uma qualidade de imagem até boa. Não é muito apagada. Tem vários watts aqui. Só que é quadradinho. Como eu já falei antes. Até pelo preço que ele custa. Como eu já falei. Ele é bem barato. Tem um menu com meia. Tem várias funções. Aqui tem outros smartwatches também. O botão coroa não funciona. Aqui tem outro botão. Tem um microfone. E tem uma saída de áudio aqui. Um alto-falante aqui do lado. Ele faz todas as medições. Você não pode utilizar essas medições para fins médicos. Apenas para controle de treino mesmo. Tem três estilos de menu. Tem esse estilo. Tem o estilo coméia. E tem esse aqui. Que é uma lista. Mas é bem completinho. Pelo preço dele. Vale bastante. A pena comprar. Fazer importação. Gostei bastante. Não esqueça de deixar o like aí embaixo. Isso ajuda muito. Para que o YouTube recomenda o nosso vídeo para outras pessoas. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Se tiver alguma dúvida. Deixe aí nos comentários. Um ponto negativo que eu achei. Foi esse carregador aqui. Não gostei muito. Poderia ter vindo de outros. Mas eu acredito que aqueles redondinhos também carrega ele. E é possível comprar. Encontrar no mercado para comprar. Colocar de volta. Ele não é muito pesado. É leve. Eu acredito que a bateria não vai durar muito. Também carregada. Mas chega a durar aí um ou dois dias. Dois dias utilizando. Já está bom. Deixe o like. Ficamos por aqui. E até a próxima. E até a próxima.